Eu não faço disso, eu só quebro o soco Brota na frente, eu te mato de novo Sinal de gangue, dá como sua bitch De uns tempos pra cá, tô mais foda que os outros Pede de arma, minha gangue no topo Sabe que nóis é minuto de ouro Brota na frente, eu te mato de novo Eu te mato de novo, eu te mato de novo Baby, ah, só brota na minha casa se for pra me dar E eu de Juliette, só curtindo o baile No meu Deus e mola, capitão da lola Mola, para que cê tá fudido Você não sou seu amigo Se jogar na beat, sei que cê vai tomar tiro Whisky pra tanto, sabe que o baile é que cê vai Toda a sneira humilde